Gente, estamos aqui hoje pra falar de corrida, estou aqui com meu amigo Marquinho, que é especialista em corrida aqui em Londrina E hoje a gente vai falar sobre pisada, a gente fez outros vídeos falando em como começar a correr Vou deixar o link aqui em cima, se você está começando agora, clica nesse link pra aprender como começar a correr Mas teve muita gente também perguntando, como que é a pisada correta? Então a gente vai fazer esse vídeo pra mostrar pra você como é a pisada correta, fica aí Ó gente, seguinte, Marquinho falou pra mim que é simples, que não tem segredo, né? Mas que também cada um tem a sua particularidade Tem seu padrão, né? Padrão de movimento, vamos colocar assim Por exemplo, tem gente que pisa pra dentro, a gente pisa pra fora, mas hoje a gente veio aqui falar do ideal Como que é o ideal pra você que está começando a correr O que você tem que pensar? Uma dica Uma diquinha Ela é básica, eu nunca posso correr colocando força no meu calcanhar Entendi, nunca coloca força no calcanhar Ó, assim tá errado, né? Vai gerar desconforto no tornozelo, joelho, quadril e essa dor vai subir Então não vai ser uma coisa bacana Como eu entro? Eu coloco a parte da frente do meu pé ao meio Entendi, é como se fosse pra absorver impacto, né? Com certeza, posso mostrar pra vocês um novo vento torrendo com o calcanhar Tem gente quase aqui, ó Não, Deus livre Fazer, né? Aham Mas aí tem uma técnica muito mais simples e eficaz Eu faço a elevação do corpo do meu joelho e a flexão Gente, olha a diferença É até mais bonito ver correndo assim, né? Faz o errado de novo, Marquinho Ó Fiquei com a perna dura, né? Então assim, o ideal Bom dia O ideal é correr Isso ao longo do tempo vai gerar desconforto, tá? Então não vai ser uma coisa prazerosa E pode causar lesão também, né? Vai Né? Uhum Então, Carol Hoje a recomendação básica é essa Evite Claro que você não vai conseguir fazer isso de uma hora pra outra Você vai precisar de treinos Sempre tá observando e se autoanalisando Então o ideal é nunca entrar Vai sentir Por isso, às vezes, aquela inflamação no calcânio Ah, verdade Já vi bastante gente reclamando que tem dor assim na sola do pé, né? Ou dor no tornozelo Talvez você esteja pisando errado na hora da corrida, né? Gente, mas basicamente então, né? Pra ser o ideal, você tem que cair primeiro no chão Com a ponta do pé, né? Pra absorver impacto, né? Na verdade, essa parte aqui da frente do pé E depois Nunca aqui Sempre aqui Isso aí Então esse normalmente vai jogar a frente Isso Né? O calcanhar Olha, se eu forro de calcanhar Utilizando muito calcanhar Meu corpo tensosamente vai querer ficar pra trás Ah, é verdade, né? Aí o meu centro de gravidade Muda Não vai estar positivo E não vai ser favorável Aí que vem as dores Trinozelo Joelho Quadril E assim por diante Então tá Então sempre pensa Ponta Depois o calcanhar, tá? Ó Então tem muitas outras coisas que envolvem corrida O que a gente tá falando aqui é o ideal, né? A gente tá pensando numa coisa que é o ideal Então Mas Foca em outras coisas quando você tá correndo também E pensa Você sabe isso agora, né? Então tenta deixar a corrida ser prazerosa Ser gostosa E aí você vai aos poucos colocando isso Não fica apilhadão, hein? Ai meu Deus do céu Tem que ser a ponta com a cara Não, não fica apilhadão Tem que deixar a corrida ser gostosa E aos poucos você vai acrescentando Essas diquinhas que a gente tá te dando, tá? Aproveite, né? Né? Aproveite A corrida tem que ser gostosa A corrida tem que te botar pra cima E ela vai te botar pra cima E vai te deixar com corpasso Né? Com certeza Então fechado, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar um like aqui Se inscrever no canal E se tiver mais dúvidas Pode mandar pro Marquinho O Instagram dele tá aqui embaixo, tá? E tem outros vídeos aqui no canal Também pra você olhar E encontrar outros treinos Tá bom? Beijo Fiquem com Deus Valeu, gente Tchau, tchau